Pessoal, é bom ver de novo, agora eu vou começar gravando, a gente vai começar e vamos finalizar a discussão sobre fármacos que são usados no Instituto de Cirurgia. Antes de falar o fármacos, como sempre, vou fazer uma revisão aí de patologia, primeiro eu vou explicar como funciona a fisiologia relacionada à produção dos hormônios cirurgianos, onde estão produzidos, sobre quais estímulos, qual a função dos hormônios no corpo, e depois disso eu vou falar da patologia, quais são as situações nas quais há uma desregulação da produção de hormônios. Pessoal, seu áudio não está muito legal. Está todo mundo, não? Ou só para... Está como se estivesse abafado. Então, está bem. Eu vou ficar mais forte do meu rosto. Continuou ruim? Melhorou ruim? Melhorou imenso. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo... Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fisiopatologia da tireoide. Então, vamos lá. Hormônio tireoideano. O que eu quero que vocês pensem quando falar em tireoide? Vamos pensar em metabolismo. Metabolismo, calor, metabolismo ativado. Ativação metabólica, ou seja, o estímulo para as nossas células produzir, gastar energia, é dado pelo hormônio tireoideano. Então, onde vocês acham que o hormônio tireoideano está agindo de forma mais intensa? Numa criança, num adolescente, ou num adulto, num idoso? Sim, hoje vocês acham que tem uma intensificação metabólica. Adolescência? É na criança, né? Na criança, especialmente, que ele está crescendo, adolescente também, está se desenvolvendo. Então, nesse processo, a gente precisa de gastar muito energia. Então, o hormônio tireoideano é um hormônio do gasto energético. Então, eu quero começar pelo final. Quero começar falando para vocês que o hormônio tireoideano é um ativador metabólico. Porque um sonho hormônio tireoideano tem que pensar em metabolismo. Por quê? Porque o hormônio tireoideano, quando ele estimula as nossas células, e aí quais células ele vai estimular? Todas. Absolutamente todas. Lembra da insulina, que também estimulava todas as células do corpo? Então, o hormônio tireoideano também é um hormônio que estimula todas as células do corpo. Isso significa que são hormônios de grande impacto fisiológico. Quando eles estão desregulados, tanto a insulina, lá na diabetes, quanto o tireoideano, aqui no hipo e no hipertireoidismo, quando eles estão desregulados, a repercussão não é sobre um tecido. Não é um problema específico de determinado tecido. É um problema do corpo. É diferente de você ter uma desregulação em um hormônio que afeta, às vezes, um tecido específico. Ali, aquele tecido vai apresentar um problema. Ou uma doença que é tecido específico. Ela provoca dano naquele tecido, mas ela não compromete os demais. Aqui não. Como se trata de hormônios, como nós vimos na insulina, como estamos vendo agora no tireoideano, que afetam todas as células do corpo, de todos os tecidos, quando eles estão desregulados, eu espero ver efeitos metabólicos ou efeitos fisiológicos nos eventos. Afinal de contas, algo que estimula, que afeta todas as células do corpo está desregulado. Desregulado para mais, no caso do hipertireoidismo, e desregulado para menos, no caso do hipotireoidismo. Então, vamos lá. Hormônio tireoideano, então, em quais células agem? Todas. De quais tecidos? Todos. E quando eu falar em hormônio tireoideano, eu tenho que pensar em quê? Em ativação metabólica. Tá, professor, mas como é que um hormônio tireoideano ativa o metabolismo? O que muda quando ele ativa o metabolismo? Eu tenho uma mudança em nível molecular, dentro da célula. Estrutural. Olha só, aumenta o número e a ativação das mitocôndrias. Ou seja, antes do hormônio tireoideano estimular uma célula sua, ela tem um número X de mitocôndrias. Esse número pode aumentar, dobrar, triplicar, depois que o hormônio tireoideano estimula essa célula. Gente, ou as mitocôndrias que você já tem vão ficar mais ativadas, vão trabalhar de forma mais intensa. O que é que mitocôndria faz no corpo? Qual é a função dessa organela mitocôndria dentro da célula? Isso é o que eu espero que todos vocês tenham uma noção, pelo menos, da função mitocondrial. Não vejam só o Vitório respondendo a aula toda, não. Então, Márcia, Júnior, Vanessa, Valbete, Anderson, Amanda, Ligiane, Ana Laura, Emily. Vamos participar aí, meu gente. A aula vai ficar mais interessante. E aí, o que que mitocôndria faz na célula? A Vanessa está dizendo que produz energia. É isso mesmo, Valbete? Está aí, né, querida? Cadê, ó, Daniel? Larissa Rezende? Lorena? Fícia? Carlos? É produção de energia que a mitocôndria faz? Como que ela faz isso? Como chama o processo? Como é que se dá essa produção de energia na mitocôndria? Quando que ela usa? Como é que se chama isso? Como é que se dá essa produção de energia na mitocôndria? Está certo. A produção de energia, como? Não preferencialmente. Não preferencialmente. Ela vai transformar a glicose em ATP, preferencialmente. Ela pode usar ácidos grátis também? Pode, como uma segunda opção energética. Mas ela vai usar basicamente o acetilcoenzima A vindo da glicose. Na falta de glicose, ela vai usar acetilcoenzima A vindo dos ácidos grátis. Mas o que a mitocôndria faz, então, ela pega moléculas que são fontes de energia, prioritariamente a glicose, que é uma fonte de açúcar, que é um açúcar, não carboidrato, e ela vai quebrar ele numa cadeia oxidativa. Ela vai fazer uma oxidação dessa molécula, gerando energia, gerando ATP. Então, para cada molécula de glicose, a mitocôndria vai ser capaz de gerar 32 moléculas de ATP. É bastante, né? Então, a mitocôndria é um centro de consumo de glicose para gerar ATP. E ATP é a energia para o nosso metabolismo. Então, quanto maior o número de mitocôndrias ativadas e quanto mais ativadas elas estiverem, mais ATP eu estou produzindo. Mais energia. Então, o meu gasto energético pode aumentar? Pode. Porque eu tenho energia para sustentar esse gasto energético. Vou gerar calor, gente? Claro que sim. Quanto mais energia eu produzo nas minicélulas, quanto mais calor, quanto mais energia eu produzo e consumo, mais sabor é essa. Como é que está a fisiologia dos demais órgãos do tecido de uma pessoa que tem o hormônio tireoideano funcionando adequadamente, né? Como é que está os tecidos? Eles estão em repouso ou eles estão trabalhando de forma intensa? Por exemplo, o coração está acelerado ou está desacelerado? Na presença dos hormônios tireoideanos? A respiração... Como é que está a sua temperatura corporal? Está alta ou está baixa? A temperatura corporal está alta, né? Está elevada. Eu estou gerando energia. Então, eu queria que você entendesse isso. Como é que se dá a produção desse hormônio? Então, vamos lá. O hormônio tireoideano, para que ele seja produzido, ele vai produzir em uma glândula chamada tireoide. Uma glândula que fica assim, no alto do nosso pescoço, embaixo da nossa mandíbula. Então, se a gente afaltar, inclusive, a gente consegue sentir a presença da glândula tireoide. Então, essa glândula tireoide, que a gente consegue sentir, inclusive, apalpando, para vocês pegarem aí embaixo do queixo e apalpando, vocês vão sentir a glândula tireoide presente aí. Ela é a glândula produtora de hormônios tireoideanos. Como que ela produz esse hormônio? Primeira coisa que vocês têm que saber. Ela produz esse hormônio para ativação metabólica e para gerar calor. Então, qual vocês acham que é o estímulo do corpo para a gente produzir o hormônio tireoideano? O estímulo, gente, é frio. É queda da temperatura corporal. Ah, professor, então nós estamos produzindo hormônio tireoideano agora? Estamos prontos com frio? Sim. A gente, quando está com frio, o nosso hipotálamo, os neurônios sensores do hipotálamo, o hipotálamo tem vários neurônios que funcionam como sensores. Tem os que funcionam como sensores da pressão arterial, tem os sensores da glicemia, e você também hormônios sensores do frio. Tem sensores da produção de hormônios sexuais, sensores de testosterona, de... de estrogênio, e tem também os neurônios sensores para o frio. Quando eles percebem que a temperatura corporal mudou, e eles percebem essa queda de temperatura por onde? A gente, pelo sangue, né? Eles percebem que o sangue perdeu a temperatura, esses neurônios produzem um hormônio, vou chamar de TRH, porque ele é um hormônio que estimula essa célula da adenohipófise, porque a adenohipófise é a hipófise anterior. Como é que se chama essa célula da adenohipófise? O nome dela já dá uma dica para nós, a tireotropo. Tropo, gente, é de tropismo, de crescimento. E tireo, lembra quem? Tireo. Tireo lembra tireoide, né? Então, vamos lá. Durante o frio, o hormônio... Durante o frio, desculpa. O neurônio sensor de temperatura lá no hipotálamo detecta que o nosso sangue perdeu a temperatura. Ele produz uma substância para estimular um outro hormônio, para estimular a glândula tireotropa, que é uma glândula da adenohipófise. Tropismo tireoide, ou seja, ela tem um tropismo para o tireoide. Ela vai produzir hormônios direcionados à tireoide, ao crescimento da tireoide. Então, esse hormônio que ela produz se chama TSH. Hormônio tireoestimulante. É como o nome é didático. Nem precisa perguntar, né? O que esse hormônio faz? Estimula a tireoide. Estimula a tireoide a quê, gente? A produzir hormônio tireoideano. O que o hormônio tireoideano vai fazer lá nas células do corpo? Ativar o metabolismo e gerar calor. Resolve o problema? Resolve. Ao gerar calor, eu aqueço meu sangue e vou combater o quê? O frio. A queda de temperatura. Então, vamos de novo. Eu sinto frio. Quem percebe que eu estou exposto a um ambiente, a um clima frio? Os neurônios do meu hipotálamo, quando eles detectam que o meu sangue perdeu calor. Meu sangue está mais frio. Então, eles produzem uma substância, um hormônio, para estimular a glândula tireotropo. Uma glândula da adenohipófise. Uma célula da adenohipófise. E ela vai produzir TSH, um hormônio para estimular a tireoide. Hormônio tireoestimulante. H, hormônio tireoestimulante. Hormônio tireoestimulante. Esse hormônio vai estimular as células da tireoide a produzir o hormônio tireoideano. O hormônio tireoideano vai agir em todas as células do corpo, ativando o metabolismo, aumentando a produção de calor. E a gente começa a sentir calor e o frio passa. O sangue volta à temperatura adequada. Quem é esse hormônio tireoideano, capaz de entrar nas nossas células e ativar o nosso metabolismo? Ele é um hormônio que tem uma particularidade que nenhuma outra molécula do nosso corpo tem. Ele é uma molécula iodada. O que significa? Que no hormônio tireoideano há a presença de átomos de iodo. Olha que interessante. O iodo vem do nosso corpo pela dieta. Precisa consumir um miligrama de iodo por semana. Esse um miligrama de iodo é absorvido na forma de iodeto, um íon. Ele entra no nosso sistema circulatório, vem para o sangue e ele é captado pela célula tireoideana. E olha que engraçado. Ele atravessa ela e fica retido dentro da glândula. É como se a glândula tireoideana fosse um saquinho de células. E dentro desse saquinho tem um gel, um líquido lá dentro. Esse líquido está cheio de iodo. É uma piscininha de iodo, um laguinho de iodo dentro da glândula tireoideana. Então pensa na glândula tireoideana como um saquinho. A parede desses saquinhos são as células tireoideanas. E dentro desse saquinho está cheio de um gel, de um líquido. E esse líquido tem iodo. Só que ele não tem iodo na fórmula, na forma ionizada. O iodeto negativo. Ele é absorvido, mas na hora que ele vem para esse armazenamento, ele é reduzido. E aí ele fica na forma de iodo molecular. Que é esse iodo zero que eu desenhei. Um I com uma bolinha. Aqui estava I menos. Iodo, iodeto. Ânion, né? O íon negativo, o iodo negativamente carregado. Quando ele entra dentro da célula tireoideana e vai ser armazenado nesse líquido, dentro da glândula, ele é reduzido e vira iodo zero. O que é iodo zero? É iodo molecular. A célula tireoideana vai usar esse iodo reduzido. Reduzido não, gente. Então, ele perdeu um elétron. Oxidado, tá? Esquece que eu falei de reduzido. Oxidado. Ele vai perder um elétron. Então, se perde elétron, oxido. Quem ganha elétron é que reduz. Então, ele perde esse elétron. Então, ele é iodo menos. Uma carga negativa que está sobrando. Ele perde ela. Quando ele perde ela, ele oxida. Se vir o iodo molecular. Oxida. Oxida. Ela não é reduzida. Então, como é que funciona? Olha aqui um desenho da célula tireoideana. Ela tem um canal. que é a representação de um canal, de uma proteína na membrana, por onde o iodeto entra. Reparem que o iodeto é o iodo com carga negativa. Logo, ele é reduzido por uma enzina chamada peroxidase. Ele é oxidado por uma enzina chamada peroxidase. Olha o nome dela. Oxidase. Peroxidase. Então, ela pega o iodeto negativo. Faz ele perder um elétron. Faz ele oxidar. Ele vira iodo molecular. Iodo zero. Vou voltar aqui dentro da tireoide. Iodo zero. Então, ele entrou. Ele vira iodo zero. E aí, a célula tireoideana, ela vai fazer um negócio chamado organificação do iodo. O que é isso? É ligar o iodo, agora na forma molecular, o iodo zero, sem carga, nem positiva, nem negativa. É ligar esse iodo numa cadeia, numa molécula orgânica. Olha que é a molécula orgânica, a cadeia carbônica. Essa molécula aqui se chama tiroxina. Ela é fruto da fusão de dois aminoácidos. Se você ligar uma tiroxina na outra, vira essa molécula aqui, em preto. O que é que a tireoide é capaz de fazer? Além dela fundir uma tiroxina na outra, uma tirosina na outra, gerando uma tiroxina, ela é capaz de pegar essa cadeia orgânica e ligar nela quatro átomos de iodo. Olha, liga uma aqui, uma aqui, uma aqui e outra aqui. Então, o que a tireoide é capaz de fazer? Organificar o iodo. Parece um nome muito complexo, mas não é. O que é organificar o iodo? Ligar o átomo de iodo, que é um halogênio, numa cadeia carbônica, uma molécula orgânica. Uma cadeia carbônica, uma molécula formada por vários carbonos ligados uns nos outros, associados a outros elementos, isso é uma molécula orgânica. Então, quando o iodeto se liga nela, eu faço a organificação do iodo, ligando o átomo de iodo na molécula orgânica. Quantos átomos de iodo eu liguei aqui? Quatro. Por isso que eu chamo essa molécula de um, dois, três, quatro, tetra, iodo, tiroxina. E como é que chama essa parte orgânica? Tiroxina. Se eu ligar quatro iodo nela, tetra, iodo, tiroxina. Ou simplesmente tiroxina. A tireoide produz essa tiroxina, lança ela, a tetra e a iodo, tiroxina, lança ela no sangue. Ela vai ser distribuída para quais células do corpo, gente? Quais células vão precisar de hormônio tireoideano? Todas. Todas. Então, esse hormônio tireoideano vai ser distribuído para todas as células. E olha aqui, eu chamo ele, porque como ele tem quatro átomos de iodo ligados a uma molécula de tiroxina, eu chamo ele de T, de tiroxina, quatro. T4. Então, o jeito simplificado é dizer tetra, iodo, tiroxina. Ele vai ser distribuído pelo corpo. Reparem que ele vai entrar na célula. Quando ele entra na célula, olha o que está acontecendo aqui, gente. Vê se pela figura vocês conseguem me explicar o que está acontecendo. O que essa enzima aqui, desiodinase, está fazendo. O que está acontecendo aqui? Está arrancando o iodo daí, né? Ó, o T4 está virando o quê? T3. T3. T4 era tetra, iodo, tiroxina. O que vocês acham que é o T3? Tri, iodo, tri. Tri, iodo, tiroxina. Opa, então saiu um iodo. Tinha quatro, ficou três. O que a enzima desiodinase faz, gente? Todo estímulo, ó, de adrenalina e noradrenalina. Ela retira do T4 um iodo, transformando ele em T3. Vai, professor. Então, a tireoide produziu com quatro. Quando esse hormônio chega nas células, ele perde um iodo e fica três. Só três. Sim, retira esse, ó. Ela perde um dos quatro iodos. Então, fica a molécula de tiroxina ligada em três átomos de iodo apenas. Por que que isso acontece nas células, gente? Por quê? Porque é o T3 que tem efeito biológico. Então, bom peguinho, até em concursos, tá? Quem tem efeito biológico é o T3. Ou seja, quem se liga no receptor do hormônio tireoideano nas células? O T3. É ele que se liga no receptor, muda a expressão gênica da célula, fazendo ela produzir mais mitocôndrias, ativar suas mitocôndrias, gastar mais energia, gerar calor. Então, quem promove essa alteração metabólica na célula, deixando a célula ativada, é o T4 ou o T3? T3. Mas qual é que a tireoide produz? T4. T4 em sua maioria, tá? A tireoide também produz T3 já pronto? Sim. Só que minoritariamente. Aqui tá a proporção pra vocês, ó. Pra cada cinco T4 que a tireoide produz, ela produz apenas um T3. Ou seja, ela produz cinco vezes mais T4 que T3. Mas ela produz T3 também, se a questão disser. A célula tireoideana produz T3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A célula tireoideana produz T3 majoritariamente. O principal hormônio produzido pela célula tireoideana é o T3. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O principal hormônio produzido pela célula tireoideana é o T4. Ah, você vai cair isso na prova? Claro que vai. Aí o T4 é que nos tecidos vai ser convertido em T3. Então, olha aqui a molécula dele. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho hipo e eu tomo T4. Não era mais fácil tomar T3, não? Vamos falar disso. Daqui a pouco você vai voltar nessa pergunta, na hora que eu estiver falando do tratamento. Por que o nosso corpo faz isso? Por questões de estabilidade. O hormônio T4, ele se liga mais facilmente na globulina que vai transportá-lo. Ele não viaja livre no sangue, ele viaja ligado numa globulina. Uma proteína globular do sangue. Específica para carregar T4. Então, ela tem mais afinidade pelo T4. O T4 tem mais facilidade para entrar na célula. Uma vez dentro da célula, aí ele é desiodado a T3. E o T3, de fato, se liga no receptor do hormônio T4. Aqui está a estrutura dele. Então, nós temos dois anéis. Um átomo de iodo. Dois, três, quatro. Essa é a tetra iodo. Que é o principal hormônio produzido pela tireoide. Eu gosto muito dessa figura aqui. Olhando ela inicialmente, é uma sentadinha. Vocês vão acompanhar ela comigo que vocês vão entender. Acordou, né, Danilo? Ó. Tá vendo as células tireoideanas? Formando como se fosse uma margem. E dentro delas, um gel. Nesse gel, o que está armazenado aqui? O tipo de iodo. Olha como funciona. Tá vendo o iodo aqui? Ele está na forma ionizada, negativa ou molecular? Negativa. Ionizado. Tá vendo? O iodo ionizado, ele tem um transportador. Ele entra na célula. Quando ele entra na célula tireoideana, reparem quem vai aparecer aqui. Peroxidase. O que a peroxidase está fazendo com o iodo negativo? Estou transformando ele em quê? I2. O que é o I2? É o iodo molecular. Vocês estão vendo carga aqui? Não. Não. Esse iodo molecular, ele vai ser ligado na tiroxina. Aí o processo aqui, ó. Ele está chamando de iodização. Iodização. Ou seja, iodização. Ligação de iodo na tiroxina. Mas os livros trazem como organificação do iodo. Pergunta bonito, né? O que é? Ele simplesmente está dizendo que eu estou ligando iodo em uma molécula orgânica. Então, esse iodo ligado em uma molécula orgânica, esse hormônio tireoideano, ele fica ligado em uma proteína. Está vendo aqui, ó? Tem uma proteína. Essa proteína, nela se ligam C4, C3 e alguns intermediários. Não interessam para nós. O que vai ser preciso para a célula liberar a T3 e a T4? A T3 e a T4 tem que se livrar dessa proteína. Então, eles são produzidos ligados em uma proteína. Aí eles se desligam dela, ficam livres, graças a uma protease, e vão para o sangue. No sangue, eles vão se ligar de novo em outra proteína, agora na globulina, para levar eles até o tecido. Então, reparem que eles são produzidos ligados em uma proteína, tireoglobulina, dentro da tireoide. Depois, eles são expulsos da célula tireoideana para o sangue, onde eles vão se ligar de novo em uma outra globulina, lá no sangue. Eu adoro essa figura aqui, ó. Reparem comigo. Que tipo de hormônio chega na célula, gente? Só T4 ou T4 e T3? Na célula do corpo. Quatro hormônios chegam para ela? T3. T4 também. Chega primordialmente para a célula T4, porque é o principal hormônio que a tireoide produz. Chega um pouquinho de T3 também, que a tireoide já produz. Pronto? Chega. O T4 que chega na célula, o que precisa acontecer com ele dentro da célula? Você perdeu um iodo. Ele tem que perder um iodo e virar T3. E o T3, que já saiu pronto da tireoide em menor quantidade, mas saiu. Ele tem que perder o iodo ou ele já está pronto? Já está pronto. Já está pronto, gente. Então, olha aqui, ó. A tireoide produz T4, T3. No desenho, eu mostrei para vocês só que o T4 vira T3. O que já sai da tireoide como T3, em menor quantidade, mas sai, ele não precisa passar por processo nenhum de desiodiação, não. Não precisa ser desiodado. Ele vai estar pronto já. O T4, sim. Precisa perder um iodo para virar T3. Então, ó. O T3 que chega na célula, ele já vai direto se ligar no receptor do hormônio tireoideano. O T4, primeiro, ele vai ser desiodado no citoplasma, ele vai perder um iodo, vira T3 e também vai se ligar no hormônio, no receptor do hormônio tireoideano. Esse receptor, ó, ele é um fator de transcrição, ele muda a expressão gênica. Então, muda a produção de proteínas da célula. A célula, agora, sob o efeito do hormônio tireoideano T3, ela passa a produzir proteínas de uma forma diferente. Quais são as principais mudanças no corpo? vai afetar todo o sistema do corpo, vai promover crescimento, desenvolvimento do sistema nervoso central, que a gente cresce, a gente desenvolve nossos ossos, nossos músculos, nosso sistema nervoso central se desenvolve na infância. Como é que fica o nosso sistema cardiovascular, gente? O que vocês acham? Débito cardíaco, aumentado, fluxo sanguíneo nos tecidos, aumentado, frequência cardíaca, aumentada, força de contração, aumentada, respiração, aumentada. Como é que está o metabolismo sobre o efeito dos hormônios tireoideanos? Muitas mitocôndrias, bombas de sódio e potássio, trabalhando bastante, gastando energia, consumo de oxigênio aumentado, consumo de glicose aumentado, produção de glicose, gasto de glicose, quebra de gordura para gerar energia, na falta de glicose, especialmente, produção de proteínas. Então, olha o que o hormônio tireoideano faz no corpo. Ele estimula o corpo como um todo, faz crescer, faz desenvolver o sistema nervoso, sistema cardiovascular, metabolismo. Nós vamos ver daqui a pouco as consequências da falta do hormônio tireoideano no adulto. Mas pensem, gente, com base nessa figura aqui, caso faltasse o hormônio tireoideano numa criança, quais seriam as consequências que vocês veem mais óbvias por essa figura? Se eu botasse só essa figura e falasse, olha, essa figura mostra os efeitos do hormônio tireoideano no corpo. Com base nela, quais as consequências da falta desse hormônio numa criança? Ou durante a gestação, ou após o nascimento? Crescimento. Crescimento, desenvolvimento. Ela vai crescer normal? Não. Não. O sistema nervoso central vai desenvolver normal? Também não. Também não. Gente, o hipotiroidismo em uma criança é uma das coisas avaliadas no teste do pezinho, é uma das coisas avaliadas durante o pré-natal, porque uma criança não pode ser hipotiroideia em hipótese alguma, porque ela não vai crescer e ela não vai desenvolver o sistema nervoso central adequadamente. A consequência é uma tragédia irreversível. Uma doença que a gente chama de cretinismo. Da onde vem o termo cretino, que a gente usa pejorativamente, porque a gente chama uma pessoa de estúpida, mas vem de uma doença muito triste, que é o hipotiroidismo na criança. Olha para as perninhas deles, gente. Vocês acham que essa... Olha essas pernas aqui. Está normal? Essa estrutura óssea está desenvolvida corretamente? Não. Não. E pelo rosto, o que eu posso deduzir só pela expressão? Que ele não é uma criança normal psicologicamente, assim, a mentalidade dele. Não dá para ver um retardamento mental aqui? Isso, parece que tem uma síndrome, não é? Leve ou intenso? Leve. Gente, extremamente intenso. Intenso. Debilidade mental mesmo. A pessoa, simplesmente, o sistema nervoso central dela não desenvolveu completamente. Ela não tem capacidade cognitiva avançada. Isso aqui é uma tragédia, né? Uma criança que podia ser normal por um... Isso aqui é uma fotão antiga, né? Isso é um sistema de saúde muito precário, muito vagabundo, muito chechelê. que você perceber baixos níveis de hormônio numa criança. E aí, como é que você trataria essa criança aqui? Como é que você resolve o problema dela? Ela não... Porque é falta de hormônio tireoideano. O que você tem que fazer para salvá-la disso aqui? O mais cedo possível. Na gestação, professor? Repor os hormônios? Repor o hormônio tireoideano. Assim, o mais cedo possível. Por isso que é importante fazer o pé na natral, fazer o teste com o pezinho. Fez o teste com o pezinho, mostrou que está a hipotireoidea ou produzindo pouco hormônio tireoideano? Opa! Já vamos suplementar com o hormônio tireoideano. Mas a medicina pode conseguir durante a gestação descobrir que ele vai ter... que ele tem a falta desse hormônio? No bebê, não. A gente percebe na mãe. E aí, você corrige na mãe. A mulher não pode ter que ter o tiroides durante a gestação. Se ela tiver, ela vai ter que tomar o hormônio tireoideano sintético. para ela não ficar hipotireoidea. E o bebê, durante todo o crescimento dele, especialmente vindo da primeira infância, tem que estar atento aos níveis de hormônio tireoideano para garantir um desenvolvimento cognitivo e físico adequado. Senão, ele vai ficar com uma estatura bem reduzida, quase neonismo e com uma debilidade mental profunda e permanente. essa síndrome provocada pela carência de hormônio tireoideano que se chama cretinismo. Isso aqui não tem cura. Isso aqui não tem tratamento. Aqui foi. Professor? Foi. Então, essa mulher na gestação, ela faz os exames para descobrir tudo isso. Ela já faz esses exames que detectam isso. Isso. No início. Isso. Para Natal é isso. Ver se essa mãe está com todas as condições fisiológicas adequadas para promover um desenvolvimento pleno desse bebê. O pré-natal é também para impedir que ela use qualquer substância que possa afetar o desenvolvimento normal do bebê. Então, o pré-natal é isso. O pré-natal é o momento de mensurar alguns parâmetros para ver se está tudo correndo bem, acompanhar o crescimento do peto, em tamanho, em peso, se está dentro do esperado e muita orientação para a gestante. Do que ela pode, do que ela não pode fazer para garantir um desenvolvimento correto depois que nasce. um bebê com um tipo desse de malformação, isso aqui é um fator irreversível e determinante para a vida dos pais. Essa criança vai ser eternamente dependente da mãe, dos pais, normalmente a mãe que segura esse rojão aqui. Então, um país, lugares de pobreza, de baixo acesso a um sistema de saúde, onde não há um pré-natal, não há uma vigilância dessa criança na infância, isso aqui acontece bastante, mas num país que tem um sistema de saúde, que consegue detectar, isso é uma detecção básica, 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 em termos de edifício, isso pode ser feito tranquilamente, isso pode ser revertido com administração do hormônio. Então, vamos lá. Essa criança, a gente mostrou que ela hipotireoidéia, mas o adulto também pode ser. Gente, no adulto, vai gerar retardamento mental, a falta do hormônio tireoideano? e vai gerar déficit de crescimento? Não. Porque eu... Nossa, representante que sempre tem todas as nossas doenças aí. Se ela tiver hipotireoidismo, ela vai ter um distúrbio do crescimento e da cognição mental? Óbvio que não, gente. A doença já cresceu, né? O adulto não, porque ele já está crescendo. Já cresceu. O seu nervoso central já se desenvolveu? Já? Não tem como ter retardamento mais. Então, no adulto, isso não vai acontecer. O que vai acontecer com o adulto hipotireoidéu? Me dá umas opções aí. Eu vou dar algumas para vocês, vocês vão me responder. Ele é hipotireoidéu, propôr com hormônio tireoideano. Ele é calorento ou ele é friorento? Ele tem pouco hormônio tireoideano. Ele produz muito calor ou ele está o tempo todo sentindo frio? Ah, eu acho que está frio. A Valência já mudou de opinião. É porque se... Ele está o tempo todo sentindo frio, porque se ele está produzindo pouco hormônio... O hormônio não estimula a produção de calor? Se ele está produzindo pouco e se ele está sentindo frio. Ele é magrelo ou ele é gordinho? Está ganhando peso? Ou ele está perdendo peso? As pessoas falam para ele se você está emagrecendo ou se você está engordando? Mesmo sem ele mudar a dieta? Eu acho que ele é magro. É, também. Eu não vou responder porque eu tenho, tá? Oi? Eu não vou responder porque eu tenho. Então, eu sei a sua resposta. Gente, vocês não estão raciocinando muito bem, não. Vocês estão um pouco com sono. A pessoa que está com o metabolismo lento, porque o hormônio tireoideano, eu estou perguntando para vocês, ele vai sentir calor ou frio? Ah, você falou que ele é gordinho, que ele é friorento. Ele vai engordar. Porque o metabolismo dele não está funcionando, né? O metabolismo dele está lento, ele está gastando muita energia ou pouca? Pouca. Pouca, ele está fazendo pouco calor, então é óbvio que ele vai engordar. Então, presta atenção. Por isso que, às vezes, a pessoa engorda sem estar, como eu falei, às vezes está engordando sem exatamente estar comendo muito, né? Por essa questão hormonal. Às vezes é no seu filho, é num parente, você vai notar que a pessoa está ali com você, você está comendo mais ou menos do que sempre, come. Pode ser seu esposo, seu filho, você não está notando nenhuma diferença na ingestão, na atividade física, você está seguindo o que sempre seguiu. Você começa a notar um ganho de peso, um ganho de peso, um ganho de peso, um ganho de peso, meu filho está engordando sem sentido. Então, vamos lá. Esse cara, ele é nervosinho, irritado, impaciente, alerta ali, evitado, ligadão, no 2020, ou ele é bem preguiçoso, sono lento, onde ele encosta, ele dorme, devagar, quase parando? Lento. Ele é lento, né? O raciocínio é lento, ele tem um sono absurdo, onde ele encosta, ele dorme, porque os níveis de metabolismo dele estão baixos, isso significa que o metabolismo do sistema nervoso também está baixo. Ele raciocina devagar, ele está lento, ele não fica retardado, ele fica lento, sono lento, gordinho, obviamente não é uma pessoa nervosa, ele está ali mais tranquilão, ele não está com o metabolismo acelerado, ele é triorento. Então, esse é nosso cara, hipotireoideiro. Então, ele tem uma insuficiência na produção do hormônio tireoideano, pode levar a gente ao coma e à morte. O hormônio tireoideano, assim como a insulina, é um hormônio vital. Não vive sem o hormônio tireoideano. Quando vocês virem um hormônio que age em todas as células do corpo, podem esperar que ele é vital. no hormônio vital ele não agirir em todas as células do corpo. Ele é muito importante para o metabolismo. Então, na falta dele, eu posso ter o hipotireoidismo por vários motivos. Não consigo entrar em todos eles até agora, vocês podem ir lá no livro de patologia e reler sobre hipotireoidismo. Bem, vocês vão ver que eu posso ter hipotireoidismo congênito, esses meninos que eu acabei de mostrar, eles nasceram hipotireoidês. Eu posso ter hipotireoidismo autoimune, mesmo caso da diabetes tipo 1, sim, igual lá na diabetes tipo 1, ser imunológico que eu ir lá e destruir a célula beta, no hipotireoidismo autoimune, que se chama Hashimoto, o meu próprio organismo, meus próprios linfócitos vão lá na minha tireoide e destroem ela. Estranham a minha tireoide. E aí, destrói a minha tireoide. Eu fico sem tireoide, acabou. Não tem mais a glândula que produz o hormônio tireoideano. Destruída pelo meu próprio imunológico. Posso ter um adquirido, esse adquirido, ele pode ser, por exemplo, ou secundário, ele pode ser, por exemplo, provocado por um câncer. Tive uma neoplasia malívia da tireoide. Eu fico com ela com o câncer ou eu retiro ela? Retiro ela. Então, uma vez, sem glândula tireoide, eu adquiro, né, um hipotireoidismo aí pro resto da minha vida. Posso me expor alguma substância tóxica que beneficia minha tireoide, eu posso ter um problema que me leve a perda de tireoide. Alguns medicamentos podem atrapalhar a produção de hormônios tireoideanos, como o lítio. E eu posso ter um distúrbio nutricional. Gente, que nutriente, que se ele, olha, não é essa pergunta. Que nutriente, se faltar na minha dieta, eu não vou conseguir produzir hormônios tireoideanos adequadamente e vou ficar hipotireoideoso? Piodos. Por favor, né? Piodos. Qual que é a molécula que diferencia a célula tireoideana, o hormônio tireoideano de todas as outras moléculas do corpo? É a única molécula do corpo que tem o iodo incorporado. Se eu fizer uma biópsia do seu sistema nervoso, do seu cérebro, uma biópsia da mama, do pulmão, de um músculo, eu não vou achar iodo. O único tecido do corpo que concentra iodo e usa iodo é a glândula tireoide. Não vai iodo para outro lugar do corpo. Fora a glândula tireoide, o rim retira iodo do sangue e joga na urina. Você pode achar iodo no corpo em dois lugares, principalmente na urina e na glândula tireoide. Então, tem vários motivos. Por isso, gente, que quando a gente tem um... quando o médico suspeita de hipotireoidismo, qual exames seriam fundamentais para ele me pedir? Para ele saber a origem do meu... do meu hipotireoidismo. Qual é a primeira pergunta que você faria? Qual que é a coisa mais básica que alguém tem que ter para produzir hormônio tireoideano? A resposta é glândula tireoide. Concorda comigo? Sem glândula tireoide, eu produzo hormônio tireoideano? Não. Não. Qual que é o item? Supondo que... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é investigar. posso fazer até apautando. A glândula tireoide está aqui? Está... Ops, cadê a glândula tireoide? Não estou vendo. Ela pode ser destruída por um ataque autoimune. Ou pode estar restando só um pedacinho dela. Boa parte já foi destruída. Talvez até com o toque, né? Com um... com um raio... um ultrassom, um raio-x, um exame de imagem. Não sei qual é o mais adequado, mas... Eu preciso saber que ela está aqui. Tem tireoide? Tem. Mas está produzindo o próprio hormônio. Qual pode ser o problema? Se eu tenho tireoide? Eu tenho que pensar como um médico. Se eu tivesse que investigar. Primeira coisa, chegou lá a Vanessa para mim. Aí ela chega, ah, doutor, o que está fazendo aqui, Vanessa? Ah, não estou conseguindo estudar, eu abro o livro para ler, eu durmo, e mesmo dormir bem à noite, eu encosto no sofá e eu durmo, não consigo concentrar, estou assistindo muito lento, estou engordando demais e estou, inclusive, não mudei minha alimentação. Aí eu já começo a acender uma luzinha na minha cabeça, né? E eu tenho que ter perdido. Ela começa, né? Estou sonolenta, estou vendo o peso, eu já olho para ela e ela já está com um moletom, está quente o dia, ou seja, ela está com frio. Eu já vou suspeitar, a primeira coisa que eu quero saber é, sabe que ela tem tireoide? Faço um exame ali, apalco, posso pedir um exame demais, ok, tem tireoide. Uma vez que ela tem e eu estou suspeitando o dia que eu tireoide, qual que é a próxima coisa que eu preciso investigar? Que exames que vocês pediriam para a macia? Um exame de sangue, professor? Um exame de sangue, mas um exame de sangue tem que dizer o que você quer ver nele, você pode ver inúmeros parâmetros no exame de sangue. Exame hormonal? TSH, T4, T3. Você pode dosar inúmeros hormônios no sangue. Para um problema da tireoide, eu quero ver, gente, primeiro, eu estou suspeitando de ir para o tireoidismo, de pouca produção de hormônio tireoideano. O que vai me comprovar que eu estou produzindo pouco? O que eu tenho que dosar no sangue? T3, T4. T3, T4, é bem óbvio, eu preciso ver, eu estou suspeitando que ela tem baixa produção de hormônio tireoideano, então eu preciso pedir no sangue dela um exame de T4 e T3. Quanto tem T4? Está normal ou não está normal? Se ela tem, não está normal. Então, eu estou suspeitando de hipotiroidismo, eu espero ver T4 e T3 baixos, né? Baixo, abaixo do normal. Tem um parâmetro, então, né? Tem um parâmetro, tem uma referência. Eu espero para uma criança de determinado nível, para um adulto de determinado nível. Gente, mas o problema pode ser na tireoide ou pode ser uma falta de TSH. O que o TSH faz? Qual que é a função dele mesmo? Estimula a tireoide. Estimula a célula. Na falta de TSH, a tireoide, mesmo ela estando presente e saudável, ela vai produzir T3 e T4 adequadamente na falta de TSH? Não. Não, é o TSH que estimula ela a produzir T3 e T4. Ela não vai produzir. Se o problema for falta de TSH, o problema está na tireoide ou está aqui no eixo e portá-la no topo? Pode ser nesse eixo aí. Pode ser aqui no eixo. Tem que ser aqui no eixo. Tem que ser esse eixo que produz o TSH. E sem TSH, a tireoide é uma glândula. está sob controle do eixo hipotálamo e pop. Então, ela só vai... Ela não fica produzindo hormônio tireoide por conta própria, não. Ela não é independente. Ela vai produzir hormônio tireoide de acordo com as ordens do eixo hipotálamo e pop. E quem é essa ordem? O TSH. Se tiver TSH, a glândula tireoide produz o T3 e T4. Na falta de TSH, ela não produz. Então, o problema pode ser TSH. E iodeto, gente? Tem alguma coisa a ver? Meu hipotireoidismo pode ser falta de iodo? Com certeza. Pode. Com certeza pode, né? Preciso de iodo. Então, por exemplo, vocês devem ter... Vocês são jovens, mas... vocês talvez já tenham visto essas histórias. No passado, eu tive uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, né? tem o João da mercearia, a Dona Maria da frutaria. Mas sempre tinha na cidade ali o João Papudo, a Maria Papuda. Por que Papudo? Era uma pessoa que tinha uma... A tireoide dela crescia e virava um papo embaixo do queixo. Imenso. Por que, gente? Essas pessoas, para a maioria delas, faltava iodo na dieta. E aí, o hipotálamo produzia TSH, e o TSH estimulava a hipótese a se multiplicar para produzir hormônio. E ela se multiplicava, mas produzia hormônio, sem iodo? Conseguia produzir, normalizar os dívidos de T4 e T3? Não. Não. Produzia calor adequadamente ou o frio continuava? Frio continuava. Continuava. O que o sistema hipotálamo hipótese faz? Ele entende que não deu certo. O que ele vai produzir mais agora? Mais TSH? Calum? Não. O hipotálamo hipótese vai produzir mais TSH para estimular a hipótese mais ainda. Por que? O hipotálamo hipótese sabe que não está faltando iodo, ele não sabe. então ele vai ficar produzindo TSH hiperestimulando a hipótese até esse sistema começar a aquecer o corpo. Até produzir hormônio tireoideano e gerar calor. Mas vai produzir na falta de iodo? Não importa quanto TSH seja liberado e quanto ele estimula a tireoide. Ela não vai conseguir produzir T3, T4 sem iodo. ela precisa de 4 iodos para cada molécula de T4. Então o que vai acontecer? Essa tireoide cresce. Ela vai crescendo em resposta a esse estímulo, ela vai ficando hipertrofiada. Igual um músculo hipertrofia na academia, ela hipertrofia sobre o estímulo do hormônio tireoestimulante. Ela cresce e vira um papo enorme. Por que isso acontecia tanto no passado? Porque iodo é um elemento raro na nossa dieta. não é comum achar iodo em muitos alimentos. Então é comum a pessoa ter deficiência de iodo. Como é que o governo resolveu esse problema? Ele colocou iodo no sal de cozinha. Que é um alimento barato, presente nas cozinhas de praticamente todas as pessoas. E aí ao salgar a comida, elas também não estão colocando só cloreto de sódio, só sal. Aquele sal ali está iodado. Tem iodo também. Então graças a essa adição de iodo ao nosso sal de cozinha, a gente consegue facilmente esses 1mg de iodo por semana que a gente precisa. 4mg mês. Então, muitas vezes, se a pessoa chega para mim e ela fala para mim que ela não come sal, que a dieta dela é tudo sem sal e tudo mais, eu posso suspeito e ela está com sinais de iodo eu posso suspeitar de uma deficiência de iodo. É raro que seja que a grande maioria das pessoas consome sal em quantidade suficiente para ter 1mg de iodo por semana. As comidas são quase todas salgadas, então isso não é um problema para quem consome sal iodado. Pode ser um problema para quem consome um outro tipo de sal que não receba iodo. Professor? Pois? Por exemplo, quem consome sal rosa, sal do Himalaia, se estrem, tem iodo também? Isso é uma coisa que vocês não podem pesquisar, porque eu não tenho certeza. Eu nunca consumi esse tipo de sal, mas eu acho que tem que olhar para ver se esse sal rosa do Himalaia, se ele é iodado. Se o sal branco, esse que é mal de cozinha, ele, por lei de islação, ele é obrigado a ser iodado. Eu não tenho a fecha de produzir um sem iodo, não. Ele é obrigatório a ser iodado. Eu não sei se essa lei vale para todos os tipos de sal ou se vale só para esse sal branco tradicional. Você tem que consultar no fabricante ou na embalagem nos ingredientes naquela patrulha que é nada que é um problema e não iodo. Gente, independente do motivo, se for problema na tireoide, problema no eixo hipotálamo, hipótese, falta de iodo, se for falta de iodo tem que fazer o que? Suplementar, tem que dar iodo. O tratamento é dar iodo. Mas se não for falta de iodo, como é que eu trato o hipotireoidismo? Se for falta de iodo, dou iodo. O glicerioide vai produzir iodo normalmente. Mas se não for falta de iodo, como é que eu trato? A pessoa não está produzindo hormônio tireoideano. Como que eu trato? Como que eu trato? Como que eu trato? Primeiro, eu tenho que descobrir qual que é a razão, né? Mesmo que você, você vai ter que descobrir antes. Mas vamos supor que você descubra que seja problema no eixo hipotálamo, hipótese, não tem como você consertar. Por falta de TSH, não tem como você consertar. Se for porque o sistema imunológico destruiu a tireoide, também não tem como você consertar. Se o problema for aqui, falta de TSH ou falta de tireoide, não tem jeito. Nada que você faça vai repor a produção normal de T4 e T3. Nesses casos, o que que te resta fazer? Dar o hormônio já pronto. Dar o hormônio pronto. Igualzinho a gente dava a insulina para o diabético, nós vamos dar a levotiroxina sódica. Gente, olha pra mim pra levotiroxina. Se você tá vendo essa estrutura aqui, se vocês voltarem no slide, vão ver que é a mesma que estava aqui. Só tem uma diferença. Primeiro, conta pra mim a levotiroxina sódica que a gente compra para repor o hormônio tireoideano. Pela estrutura, ela é o T3 ou o T4? Quatro. Ó, um iodo, dois iodos, três iodos, quatro iodos. Ela é o que? O T4. Gente, ela é o hormônio T4. A única diferença é que eu adicionei no lugar do hidrogênio que fazia aqui um OH, eu adicionei um sódio. Por isso que ficou levotiroxina sódica. virou um sal, né? Isso aqui era um ácido, virou um sal. Levotiroxina sódica. Eu vou repor o hormônio. Gente, se eu não tenho a glândula tireoide, se a minha tireoide por algum motivo não produz o hormônio naturalmente, eu vou precisar tomar levotiroxina sódica para o resto da minha vida. A única exceção é se o meu hipotireoidismo for por falta de iodo, deficiência de iodo. E aí, eu não tenho nenhum problema aqui no eixo hipotálamo nem na tireoide. Só meu problema é só falta de iodo. E basta o quê? Obviamente eu tomar iodo, suplementar com iodo. Fora esse problema do hipotireoidismo nutricional, que é raro, para os demais eu vou precisar tomar levotiroxina sódica. Por quanto tempo? Para o resto da vida. O que ela vai fazer? A mesmíssima coisa que o hormônio tireoideano fazia. Ela é o T4. Ah, o T4, então, era aquele que estimulava o depo cardíaco, o fluxo sanguíneo, o fluxo de contração, respiração, mais mitocôndria, mais calor, mais gasto de energia. É isso que ela vai fazer? É isso que ela vai fazer. Ela vai ativar o seu metabolismo, que estava desativado. Aí aquela pessoa que estava sonolenta, ganhando peso, tranquila, devagar, raciocinando lento. O que vai acontecer com ela depois que ela começa a tomar a levotiroxina sódica? O metabolismo dela se ativa, aquele frio intenso que ela estava passando vai sumindo, aquela sonolência excessiva vai sumindo. Então, tudo isso vai corrigir. e aí eu vou ter cardiotoxicidade. Cardiotoxicidade quando? Quando eu uso levotiroxina sódica em excesso. Então, quem é o meu paciente que eu sou cuidadoso ao dar levotiroxina? Se ele já é um paciente com doença cardíaca, porque a levotiroxina não é um estimulante do metabolismo, ela não é o hormônio T4 sintético? Ela vai acelerar o coração. Então, cuidado num paciente que tem arritmia, num paciente que tem tachicardia já, num paciente que tem insuficiência cardíaca, eu tenho que ser cuidadoso, que tem hipertensão. Por quê? Porque ela é um acelerador do coração. Então, eu posso agravar essa hipertensão, eu posso agravar uma insuficiência cardíaca, posso agravar arritmias. Então, cuidado com a dosagem de levotiroxina, especialmente quando o meu paciente é cardíaco, hipertensão, arritmico, insuficiência cardíaca, porque aqui eu tenho que ser um pouquinho conservador com a dose. Normalmente, os médicos são, tá? Vocês vão ver que levotiroxina tem muitas dosagens, muitas. Começa ali, acho que com 22 ou menos, e vai subir, tem várias dosagens de levotiroxina sódica no mercado. O medicamento de referência por muitos anos e até atualmente era um medicamento chamado Puran-T4. Então, o próprio nome dele já dizia que ele era T4, né? Puran-T4. você toma levotiroxina sódica, ela vai para as suas células, o intestino absorve, ela cai no seu sangue, vai para as suas células e nas suas células ela perde um iodo e vira T3 e o T3 reativa seu metabolismo e assim você continge o hipotiroidismo. Então, assim como a diabetes tipo 1 eu tratava com insulina, a diabetes tipo 1 o hipotiroidismo eu trato dando hormônio tireoideano. Na diabetes tipo 1 faltava insulina, eu dava insulina. No hipotiroidismo falta hormônio tireoideano, eu dou hormônio tireoideano a levotiroxina sódica. A diferença aqui é mais simples, eu só tenho um tipo de levotiroxina sódica e ponto. Lá tinha várias insulinas com vários tempos de ação, aqui não, é um hormônio tireoideano só. E aí o Purã T4 perdeu a patente, hoje a gente tem vários genéricos, vários similares no mercado. É bem mais barato. O próprio Purã caiu bastante de preço depois que perdeu a patente, mas já foi um medicamento caro lá no passado. Hoje em dia são medicamentos bem acessíveis, bem baratos. Tudo ok, gente, com o hipotiroidismo? Não. Sim. Vamos pensar agora no hiper. Gente, o hiper, ele produz o hormônio tireoideano em excesso, que pode provocar um colapso cardiovascular. Lembra que o hormônio tireoideano acelera o coração? Porque eu não posso tomar levotiroxina demais quando eu sou hipotiroideu, senão eu posso exagerar na quantidade de hormônio tireoideano e ter cardiotoxicidade. Então, o hipertiroideu já é uma pessoa que produz o hormônio tireoideano em excesso. Pode ser uma doença autoimune, pode ser um câncer na tireoide que aumentou de tamanho, pode ser uma infecção viral na tireoide, pode ser um medicamento que está provocando o hipertiroidismo, ou seja, uma produção excessiva de hormônio tireoideano. Nesses casos de produção excessiva de hipertiroidismo, como é que eu espero esse paciente agora? Ele está perdendo peso de forma inexplicável, porque ele não mudou a dieta, ele está emagrecendo muito, ou ele está ganhando peso e ficando gordinho? Agora ele tem muito peso. Agora ele está magrinho. Ele está magrinho, esmagrecendo, perdendo peso. Ele é irritado, calorento, ou ele é tranquilinho, calmo? Irritado e calorento. Irritado e calorento. Ele é insone, tem dificuldade para dormir, ele é muito agitado, ou ele é dorminhoco? Tem dificuldade para dormir. É o oposto, né? Então, quando a pessoa acenda para você e fala, olha, eu não sei, não estou muito bem, não, estou sentindo uns calores muito intensos, estou o tempo todo angustiado com o calor, eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou emagrecendo muito, a pessoa até se assusta, porque ela pensa que ela está com uma doença gravíssima. E pode até ser mesmo, pode ser uma neoplasia maligna da tireoide, fazendo a tireoide produzir uma quantidade absurda de hormônio T4 e T3. Isso hiperestimula o seu metabolismo, você tem uma mega ativação mitocondrial, começa a gerar muito calor, essa pessoa fica calorenta, está afobada, irritada e perdendo peso, porque muita mitocôndria ativada está consumindo energia, está consumindo glicose, está consumindo gorduras e a pessoa começa a secar, a emagrecer. Então, gente, esse quadro tem uma particularidade, tá? Muitas vezes, por exemplo, se for uma neoplasia maligna, o que eu tenho que fazer com essa tireoide? Retirar ela. Retirar. E aí, o que era hipertireoidê vai virar o quê? Hipo. Hipo. E vai ter que tomar o quê pro resto da vida? Levou a tireoxina. Levou a tireoxina. Então, cuidado, tá? O hipertireoidismo pode acabar levando a um hipo adquirido. Então, eu estou com câncer que me gera hipertireoidismo. Eu vou no médico e ele fala, olha, não tem vida, eu vou ter que tirar a sua tireoide. Tira a tireoide, acabou. Eu nunca mais produzo o hormônio tireoideano. Então, eu vou ter que tomar. Eu viro um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo adquirido. Mas, ah, se não for câncer, se for outra causa, tem como eu tratar? Tem. Nós temos vários medicamentos para tratar o hipo, ou seja, a produção excessiva de hormônio tireoideano. E se eu não tratar, vai me matar porque vai estimular excessivamente o meu coração. Quais são os fármacos que eu posso usar? Esses aqui são muito interessantes, os inibidores amniônicos. Quem são eles? Perclorato, pertecnetato, TCO4-, CLO4-, Tiocianato, SCN-. O que vocês perceberam em todos eles? Qual que é a semelhança que tem entre todos eles? O que eles têm de semelhante com o iodeto? Por menos, professor? Todos eles são ânions negativos. É, eles estão aniônicos, né? São ânions, são negativos, igual o iodeto, todos são negativos. Então, o que eles vão fazer? Eles enganam a célula tireoideana. Porque a célula tireoideana está preparada para pegar um átomo de carga negativa e jogar para dentro. Mas quem que ela quer pegar? O que ela quer pegar? O iodeto. Para ela poder reduzir, oxidar ele em íodos moleculares e gerar o hormônio tireoideano. Quando eu tomo esses íons aqui, gente, nos enganam a minha tireoide. No lugar dela captar iodeto, ela vai captar quem? Perclorato, Pertecimetato, Tiocianato. Ela vai captar um desses ânions equivocadamente. Com esses ânions, em vez de pegar iodeto, ela se encher de perclorato, por exemplo, ela vai conseguir produzir hormônio tireoideano com perclorato? Não. Não. Ela precisa de iodo. Então, esses íons, na verdade, eles fazem isso. Eles enganam a célula tireoideana. Ao invés dela captar iodeto, você enche seu sangue de perclorato. Ao invés dela captar iodeto, ela capta perclorato. Ela joga perclorato para dentro dela. Quando ela for tentar produzir hormônio tireoideano, ela não vai conseguir porque não tem iodo dentro dela. O que ela captou foi perclorato. então diminui a produção de iodo. Não é que ela não capta mais iodo. Ela capta, mas bem menos. Antes ela captava só iodo, iodeto. Agora ela vai captar um pouco de iodeto, um pouco de perclorato. Então a quantidade de iodo dela diminui. E aí ela produz menos hormônio. Tioaminas, tá? Esses são os principais medicamentos para tratar o hipotireoidismo. O propil-tioracila e o metimazol. O que eles fazem, gente? Eles inibem esse processo aqui, eu falei que só a célula tireoidiana faz, como é que ele se chama? Organificação do iodo, ou seja, a ligação do iodo na molécula de tiroxina. Que é fundamental para gerar o T4, né? O tetra-iodo-tiroxina. Eu tenho que ligar iodo na tiroxina. Então aqui a célula tireoidiana não deixa isso... Esses fármacos, propil-tioracila e metimazol, não deixam isso acontecer. Então eles inibem a organificação do iodo para o bloqueio da peroxidase. Essa enzima que pegaria o iodo negativo, o iodeto, que transformaria no iodo molecular, que é fundamental para eu conseguir ligar ele na tiroxina, essa enzima não consegue atuar. Os medicamentos interferem na ação da peroxidase. Então eu não consigo organificar o iodo. A propil-tioracila, só ela, tá? Só a propil-tioracila. Vou até pôr uma coisa diferente aqui. Só a propil-tioracila, ela tem uma função extra, além de na célula tireoide. ela dificultar a organificação do iodo. O que mais que ela faz? Ela dificulta a conversão do T4 em T3 na célula. Eu preciso de T4 virando T3 nas células? Preciso. Então ela atrapalha a função dessa enzima aqui, a desiodinase que converte o T4 em T3 que tira o iodo do T4 para ele virar T3 dentro da célula. Já a propil-tioracila é o medicamento mais completo do tratamento do hipertireoidismo em termos de mecanismo. Por quê? Ela interfere tanto na produção do iodo dentro da célula tireoidiana, do iodo não, na produção do hormônio tireoidiano, porque ela bloqueia a peroxidase que oxida o iodo e o iodeto e o iodo molecular. E além dela agir na tireoide, dificultando a produção do hormônio, ela também dificulta nas células, nos tecidos, a conversão do T4 em T3. Ela é um inibidor enzimático duplo, né? Duplo, tanto da peroxidase na célula tireoidiana quanto da desiodinase, no tecido. Então, a profilte oracila tem um mecanismo pleno, né? Vamos dizer assim, porque ela tanto impede a célula de produzir quanto impede o tecido de reduzir o T4 a T3, né? De tirar um iodo do T4. E se o T4 não se liga no receptor do hormônio tireoidiano, só o T3 se liga. Então, se o T4 não virar T3, não adianta ele entrar na célula. Ele não vai conseguir se ligar no receptor. Não vai ativar o metabolismo. Ele tem que virar T3. É só o T3 que se liga no receptor e ativa o metabolismo. Um fármaco que tem esse efeito aqui da propilte oracila, vou pular esse aqui rapidinho, é o propranolol. O propranolol, assim como a propilte oracila, ele tem só esse efeito aqui dela, ó. Ele bloqueia a conversão do T4 e T3 do tecido. Mas, professora, o mesmo propranolol lá do coração, o antagonista beta-1 adrenérgico que faz o coração bater mais devagar, o mesmo, tá? Propranolol também tem uma indicação. A questão é que ele só age em 20% dos tecidos, porque dele é mais limitado que o da propilte oracila. Mas ele ajuda a combater o hipertireoidismo. Olha que interessante, meu paciente é cardíaco, hipertenso, tem um coração acelerado, e hipertireoidismo. Eu posso matar dois coelhos com uma só cajadada, né? O propranolol, ele vai agir na hipertensão, desacelerando o meu coração? Vai. Ele é um antagonista da adrenalina lá no coração. Ele é um antagonista beta-1 adrenérgico. E nos tecidos, ele vai diminuir a conversão de T4 e T3, diminuindo o hipertireoidismo, tratando o hipertireoidismo? Também. Tá? Então, para um paciente que tem hipertireoidismo e hipertensão, hipertireoidismo e arritmia, ele pode se beneficiar do uso do tautronolol. Vai tratar tanto o hipertireoidismo, impedindo a conversão do T4 e T3, como também vai ajudar na hipertensão. Tá? Então, quando o paciente, por exemplo, tem risco de tireotoxicose, e a tireotoxicose. É cardiotoxicidade, né? É toxicidade tireoidiana que vai afetar especialmente quem? O coração. Então, sempre pense nisso. O excesso de hormônio tireoidiano, quem está sofrendo? Meu coração, que está muito acelerado. Os iodetos, como o iodeto de potássio e a solução de Lugol. Quem são os iodetos, gente? Tanto o iodeto de potássio como a solução de Lugol. O que eles fazem? Eles interferem na liberação do hormônio, tá? Dificultam a liberação. Então, lembra que a célula tireoidiana tinha... Ela tem três nomes. Ela capta o iodo, o iodeto, volta ele para o iodo molecular, então, tira a carga negativa dele, volta para o iodo molecular, pega o iodo molecular, liga na cadeia de tiroxina, gerando o T4, tetraiodotiroxina, depois disso, ele tem que liberar esse hormônio para o sangue. Os iodetos interferem na liberação apenas, tá? Não impede produção. O que impede produção de hormônio tireoidiano é propietoracil e metimasol. Não deixa produzir. Esses aqui não deixam liberar o hormônio pronto já. Não deixam a célula tireoidiana soltar o hormônio no sangue. Elas prendem o iodeto de potássio, a solução de Lugol, prendem o hormônio T4 produzido dentro da célula tireoideana, T4 e T3. Já o iodeto anionico, que a gente viu no começo, ele não deixa absorver o iodeto. Então vai faltar matéria-prima para a tireoide poder trabalhar e gerar o hormônio tireoideano. Para finalizar, o tratamento mais exótico, talvez vocês verão que é para uma pessoa que tem câncer da tireoide, neoplasia maligna tireoideana. Olha o que ela vai tomar? Um iodo 131, esse é um iodo radioativo, que emite partículas beta que são citotóxicas e vão matar a tireoide. Olha que louco, você toma o iodo 131, ele vai vir pela sua circulação sanguínea e vai ser absorvido por quem? Quem absorve o iodeto no corpo? O tireoide. Então ela vai se encher de iodeto, só que esse iodeto não é normal, é um iodeto radioativo 131. Quando ele estiver aqui dentro, ele vai começar a soltar radiação beta. O que essa radiação vai fazer com essas células? Matá-las, né? Vai matá-las, você mata a glândula tireoide de dentro para fora, olha que louco, como se fosse um cavalo de troia, você joga ele para dentro da célula, ela capta ele achando que é um iodo normal, um iodeto normal, quando ele entra, na verdade ele é um iodeto radioativo, ele vai soltando radiação aqui de dentro para fora e matando as células tireoidianas. Com essa terapia você pode eliminar completamente a sua tireoide. É, mas aí provoca hipotireoidismo de reação, né? Isso, aí qual vai ser a consequência dessa radioterapia com o iodo 131? Hipotireoidismo, né? Você vai matar, você está destruindo a sua tireoide com o iodo radioativo. É muito assustador, né, gente, tomar iodo radioativo, tomar uma molécula radioativa, a gente vê tantos cuidados, né, para proteger as pessoas de radiação, como assim? Vou tomar uma medicação radioativa? Que loucura! Enfim, tem gente que toma o iodo radioativo. E os estudos não mostram o aumento da incidência de câncer, tá? Então, assim, apesar de a gente pensar, não, mas eu vou tomar uma molécula radioativa, vai matar a minha tireoide, que está com câncer, mas vai gerar outros cânceres no meu corpo, porque é uma molécula radioativa. Pior que os estudos não mostram incidência. Muito corajoso quem tomou a primeira vez, né? Os primeiros a tomar aqui foram muito corajosos. O professor, aproveitando que a gente está falando disso, por que que, quando acontece algum acidente nuclear, alguma coisa relacionada a isso, uma das medidas imediatas é colocar as pessoas para tomarem iodeto? Iodeto? Não, não ouvi. Ele talvez ofereça algum tipo de proteção, né, contra a radiação. Vou dar uma pesquisada. Eu vi isso, eu já tinha visto isso na época, na época de faculdade, mas eu vi mesmo no filme Chernobyl, quando, quando acontece lá o acidente nuclear, eles tacam comprimidos de iodeto de potássio nas pessoas. Ah, iodeto de potássio? Vamos ver. se aparece alguma coisa. O iodeto de potássio pode proteger apenas a tireoide do iodo radioativo, não outras partes do corpo. O iodo radioativo não pode reverter os efeitos da saúde casados pelo iodo radioativo depois que ocorrem dando a tireoide e o iodo de potássio não pode proteger o corpo de elementos radioativos que não sejam o iodo radioativo. Não sei, talvez no passado as pessoas achassem que o iodo, se esse site estiver correto. Eu acredito que... O iodo radioativo é uma das principais substâncias que escapam. Ah, tá. Então, o acidente nuclear talvez uma das principais substâncias liberadas é o iodo radioativo. Para proteger do iodo radioativo, você toma o iodo dentro de potássio que vai proteger a sua tireoide só. Então, aquilo ali é para salvar só a tireoide. Não vai ter efeito protetor para radiação em outros tecidos. Mas caso naquele acidente você tenha sido exposto a iodo radioativo, ele vai parar tudo na sua tireoide. Eu falei para vocês, iodo no corpo não vai para outro lugar que não seja tireoide. Então, se você teve um acidente radioativo que entrou iodo no seu corpo, ele vai para a sua tireoide, iodo radioativo, e ele vai destruir ela. Uma das formas que você tentar salvá-la, é usar o iodo de potássio. É porque você já preenche com todo o iodo que precisa. Isso, ele é um protetor só da tireoide. Seja por isso que no Chernobyl eles tenham usado o iodo de potássio. Mas não protegeu essas pessoas de tumores em outros tecidos, da morte de células em outros tecidos. Porque não vai proteger... Vai proteger só o crescimento do papo, não é, professor? No pescoço. Porque, no caso... Claro que é só para tireoide mesmo. Só. É, muita gente que tem o hipertireoidismo, aquele bócio, né, aquele papo que envolveu um papo, ele pode tomar o iodo para diminuir o tamanho da tireoide, não para eliminá-la completamente. Se for no contexto de câncer, aí eu vou tomar para eliminá-la completamente. Aí eu acabo com a minha tireoide e passo depois o uso da levotiroxina crônico, né, que daí eu vou virar um hipotireoidismo. Eu não gosto disso aqui, não, tá? Não gosto da ideia de tomar substância radioativa de jeito nenhum. Mas, enfim, os estudos não mostram nenhuma consequência, nenhum câncer relacionado à radioterapia com o iodo 331, não. Eu me assusto um pouco. Hoje em dia, como existe tecnologia, né, cirurgia, no caso do tumor de tireoide, eu preferiria fazer a cirurgia e retirar. Então, mais o vazio, mas me agrada mais ter ideia de tomar uma substância radioativa, ainda que os estudos não mostrem uma incidência de câncer provocada por essa radioterapia. E a manipulação disso daí sai da indústria direto para a boca do paciente, né? É, como é uma substância radioativa, eu nem sei onde é que isso é produzido, se isso é produzido no Brasil, mas certamente, nossa, a produção de câncer deve ser algo bem... A produção deve ser bem interessante. Quem trabalha, quem manuseia, quem produz a matéria-prima, o transporte dela, como é um material que libera radiação, nossa, isso deve ser extremamente complexo. Deve trabalhar nessa fábrica igualzinho trabalha o pessoal de, eu imagino, igual o pessoal que trabalha em indina nuclear, com toda aquela... É, proteção. Oi, Vitória? Então, por isso que eu perguntei, porque para o farmacêutico na farmácia hospitalar oncológica dele, nem manipula isso dele, acho que ele pega o comprimido com todo cuidado, sei lá, com algum equipamento de proteção e já manda, né? É, quando ele... Eu até depois vou pesquisar na... A gente pode ficar dando uma olhada para ver o nosso encontro. Vamos ver se a gente acha fácil uma bula profissional. Ela tem que falar como é que eu manusei. Vocês vão ver, gente, que nesse módulo, tá, de tireoide, tem um brinde aí para vocês, as tabelas estão prontas, porque agora eu estou pedindo dose máxima, mudou o item que eu pedia lá no final, em relação ao primeiro bimédico, que eu pedia parâmetros farmacotécnicos. Agora eu estou pedindo dose máxima, mudou. Então, essas tabelas da tireoide estão prontas para vocês verem como fazer as demais. Então, vamos lá, o restrito ao hospital e clínicas especializadas, iodo 131, para radiodagnóstico de terapia na medicina nuclear. Uma composição, são frascos, ampolas, contendo essas quantidades de iodo do ativo. Olha a quantidade, vai de 37 a 7.400. Não conheço essa grandeza que inimiga alguma coisa. Alguma coisa relacionada à radioatividade. a gente pode pesquisar também o que é esse PMBK3. É, Bequerel, é relacionado à atividade, chama de atividade de radionucliúde. é nível de radioatividade, né, de cada dosagem. Várias, ó, de 37 a 7.400. Milho o que, Vitória? É, Bequerel, Unidade de Sistema Internacional de Atividade de Radionuclídeo. É só Bequerel mesmo, o nome. Bequerel, né, uma medida bem exótica. Cuidados no armazenamento do medicamento, fosologia, atividade recomendada, dependendo da tabela, faixa de atividade do iodeto. Olha a, lá em cima, professor, fala aqui, manipulação, conforme as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, deve ter muita EPI aí nesse negócio. Com certeza. Vamos ver se a gente acha alguma, se ele pelo menos descreve alguma coisa. Dosimetria, que é tudo diversa. É, para o tratamento, gráve de nódulo, recomendo a segmentação de 1 a 5 giga, de que orel, pacientes com dos ângulos, é, para ver qual é a manipulação e armazenamento e descarte na cidade do ativo, deve ser realizado em conformidade com as normas desse Conselho de Energia Nuclear. Então, olha só, eu teria que entrar lá para ver como é que é a norma, mas deve ser algo extremamente restrito. Eu acredito que isso não aconteça a manipulação desse medicamento. Possivelmente, os fracos ampolos já vêm para ontem da indústria e você faz apenas a administração. A administração é direta? Vamos ver se tem que solubilizar. administração única de um a cinco em crianças administração direta. Não fala nada mais especificamente, mas administração direta. Então, não é algo que vai chegar para ser diluído no soro, porque pelo menos aqui não está falando que isso é necessário. Dá a entender que a solução já é administrada diretamente, não precisando de nenhuma manipulação. nós temos que ver com mais cuidado. Mas se tivesse que estar aqui, como fazer essa manipulação. Eu queria mostrar para vocês por fim, gente, exames, vocês já devem ter feito, mas não preciso mostrar aqui para vocês. Você pode dosar o TSH e o T4 total para ver se o seu problema está na tireoide ou no eixo total amicópico. Então, olha aqui. nesse exame que eu estou pegando de exemplo, houve 6,1 microgramas por decilitro de sangue num paciente adulto. Então, a gente vai ter que vir aqui. Para uma pessoa maior que 10 anos até um adulto, os índices normais são de 5 a 12. Então, esse paciente aqui está ok. 6,1. E o TSH, que é o hormônio tireoideano, é o hormônio hipofisário que estimula a tireoide. Aqui estava 1,02 micro UI por ml, micro unidades internacionais por ml. Então, o que vai precisar? Preciso ver num adulto. O que vai esperado para um adulto? 0,34 a 5,6. Então, 1 também está dentro. Esse indivíduo aqui não tem distúrbio da tireoide. Ele tem níveis adequados de TSH, níveis adequados de T4. Então, não precisa entrar com nenhum tipo de medicação. Se ele apresentasse aqui, se um adulto apresentando valor abaixo de 5, eu vou chamá-lo de quê? Hipotireoideu. Vou tratar com levotiroxina sódica. Se os valores estiverem acima de 12, eu vou chamar esse adulto de hipertireoideu. Eu vou tratar com esses medicamentos que vocês viram aqui. Tendo, dentre eles, o mais potente, de refeito mais amplo a propiltioracina, porque tanto inibe a produção do hormônio tireoideano quanto a conversão do T4, T3 no T5. Tetimazol só inibe a produção, também bastante usado. Propanolol só inibe a conversão. O iodeto anionico dificulta a entrada de iodo na tireoide, que compete com o iodeto. Esses outros ânions competem com o iodeto. os iodetos de potássio na solução de Lugol não deixa o T4 produzido ser liberado e fica preso dentro da célula tireoideana. E a radioterapia vai destruir a tireoide, no caso de uma dioplasia. Dúvidas? Sim, não, talvez. T3 T3 ишь, t4 T3 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 U T3 T3 Então, gente É isso Para complementar Embora vocês tenham visto Que o O excesso de hormônio tireoideano O hipertireoideu Ele emagrece Porque há um estímulo A tireoide Aí eu queria fazer uma última pergunta Para determinar Por que eu não posso usar o hormônio tireoideano Então para emagrecer? Eu saudável Por um nível normal de hormônio tireoideano Eu não posso aumentar eles para emagrecer Tomar, por exemplo, levo tirosina sódica Sem ser hipotireoideu O problema é que o hormônio tireoideano Realmente promove Algum emagrecimento? Pode promover Ele vai aumentar o seu gasto energético Só que ao custo de acelerar quem? Seu coração Então tem cardiotroxicidade Perigoso, tá? Tomar o hormônio tireoideano No passado nós tínhamos uns coquetéis De substâncias para emagrecer Manipuladas A pessoa tomava Tinha tafacardia intenso Mas entre as muitas substâncias Que tinha nesse coquetel Tinha hormônio tireoideano Tinha T4 Cafeína Era uma verdadeira bomba Assim que acelerava muito O coração dos pacientes Se fosse um paciente Com risco cardíaco Isso poderia exacerbar esse risco Ou criar esse risco Num paciente É um risco que não vale a pena Por quê? Isso demora Porque esse emagrecimento Se ele acontecer Promovido pelo hormônio tireoideano Assim que você tirar o hormônio Você repõe aquele peso A sua tireoide vai normalizar O vírgula do T4 Então é uma perda de peso falsa Você não vai conseguir manter Professor Uma última pergunta Relacionada a esse caso Se uma pessoa normal Tomar T4 Para emagrecer Ela pode Influenciar A tireoide A diminuir Ou parar De produzir T4 Existe essa relação Ou não? Ela Seu corpo vai entender Que tem muito T4 Lá no sangue Daí ele De alguma forma Fala lá para a glândula Para de produzir Porque já tem T4 demais Estão tomando Sei lá Existe alguma relação Ou ela produz De qualquer jeito Tendo TSH e Iodo Ela vai produzir O corpo tem um feedback Para todo hormônio Que ele produz Ele tem um feedback Negativo Então Vamos supor Que ela está produzindo T4 Esse T4 Que ela está produzindo Vai ter efeito metabólico Vai ativar A produção A metabolismo Vai gerar calor Esse calor E o próprio T4 Em circulação Finalizam Para o hipotálamo Que deu certo Então quando o hipotálamo Percebe Opa Esquentou o sangue Opa Tem T4 no sangue Ou seja A minha ordem Foi atendida Eu produzi o TSH O TSH Foi no tireoide E realmente Ela produziu T4 E a temperatura Do sangue subiu Então o hipotálamo Entende que ele Foi obedecido Se a temperatura Do sangue Não subir Se ele não perceber T4 na circulação Aí esse neurônio Do hipotálamo Continua estimulando A produção de TSH Até ele ser obedecido Até essa tireoide Produzir T4 Por isso que ela cresce Quando não tem iodo Porque ela continua Sendo estimulada Cada vez mais Mas cadê o iodo Para ela produzir o T4 Não tem Então o T4 não aumenta A temperatura não aumenta O hipotálamo não para Ele percebe Ele percebe Que ele não foi atendido Então ele continua Produzindo TSH Porque a tireoide Fica imensa Ela vai crescendo Para tentar Está respondendo A esse estímulo Do TSH Mas mesmo grande Ela não consegue Produzir T4 Porque falta iodo E não adianta Então esse João Papuda Essa Maria Papuda Que eu falei para vocês Que tinha essa tireoide Gigantesca Você pensava Meu Deus Essa pessoa deve produzir Uma tonelada De hormônio tireoideano Você fazia o exame Ela era hipotireoidea Não tinha T4 Só aquela tireoide gigante Por que não tinha Porque não tinha iodo A tireoide cresceu Por causa disso Ela tentou produzir E não deu conta E não adiantou ela crescer Não tem uma velha prima Ela não consegue Providir o T4 Ela hipertrofia, né? Ela hipertrofia Ela cresce Tentando responder A esse estímulo Do TSH Mas ela não consegue Acho que é isso Quando ela atrofia É irreversível? Não consigo dizer para vocês Se ela diminuiu de tamanho Vamos supor que você use A gente toca nela e sente Se ela estiver pequenininha Ela pode ter atrofiado Vamos supor que ela atrofiou Porque, sei lá Se tomou alguma substância tóxica Que matou sua tireoide Ou teve exposição A um iodo radioativo Que destruiu um pedaço Da sua tireoide Ela pode se recompor Todo tecido nosso Todo tecido nosso Todo tecido nosso tem célula tronco Então ele tem uma capacidade De regeneração Mas ela não vai voltar Ao original, não A única víscera nossa Que realmente tem uma capacidade De regeneração Intensa Uma vez lesionada Uma vez lesionada De reparar Se é completamente É um fígado A tireoide, óbvio Se restarem células tronco ali Elas podem se desenvolver As células que sobreviveram Podem sofrer mitoses E aumentar o seu tamanho Subestímulo do TSH Mas se regenerar completamente Eu acredito que é possível Num dano leve Agora numa tireoide Que atrofiou muito Não acho que seja possível Não acho, né? Tenho certeza Nunca vi um estudo Que avaliasse Recuperação de uma tireoide Após o processo de Hipoplasia, não Nem atrofia Teria incorreto Teria uma hipoplasia Uma diminuição Do número de células da tireoide Mas é bem possível Que com a mitose Ela consiga Retornar Para próximo Do que ela vai for Certo, gente? Mais dúvidas? Tchau, tchau, tchau